O Gohan é um dos Saiyajins mais poderosos de todos, e todo mundo sabe que ele é o guerreiro mais forte do Universo 7 se ele seguisse seu treinamento firme. Então eu resolvi criar um desafio no Dragon Ball Spark in Zero. A cada vitória que eu conseguir na ranqueada online, o Gohan vai evoluir, saindo do Gohan mais fraco até chegando no auge do seu poder. Bom rapaziada, pra começar o vídeo da melhor maneira seguinte, já estou aqui com o Kid Gohan. Pra ele evoluir eu preciso ganhar, só que o problema está bem na minha frente, mano. Eu vou jogar contra o Instinct Superior, eu não jogo tão bem, estou começando a jogar agora a ranqueada. E o Gohan tem pouquíssima vida, mano. Esse Goku tem umas 3 barras de vida a mais. Ou seja, pra eu ganhar, galera, é só trahardando muito, véi. Vambora. Olha lá, o Goku tem 4 hotbar de vida e esse Gohan só tem 2, mano. Opa, beleza. Tá, tem que tomar cuidado com isso, galera. Vambora. Beleza. Beleza, estou conseguindo aqui atacar bastante ele. Opa. Beleza, consegui desviar, galera. Vamos, usa isso. Mano, ele não deixou usar meu ataque, mano. Agora foi. Nossa, mas esse Goku aqui já tirou metade da minha vida, galera. Vamos. Beleza. Ih, vamos tentar soltar agora meu Ultimate. Ih, peguei. Peguei o Ultimate, galera. Mas mesmo assim, mano, eu vou tirar duas hotbar dele. Ele vai ficar com duas ainda. Pra eu ganhar agora, eu vou ter que jogar... Nossa, no detalhe do detalhe, galera. Aqui de novo. Ih, vambora. Vambora, galera. Beleza. Beleza. Vamos. Mano, eu acho que vai dar pra dar ali, galera. Eu acho que vai dar pra dar ali, hein. Se o Gohan não errar, eu acho que vai dar pra dar ali, galera. Eu vou estar ganhando do Instituto Superior, eu acho. Será? Ganhei, moleque. Nossa, que alegria, galera. Eu ganhei do Instituto Superior com o Kid Gohan, velho. Que absurdo, mano. Que absurdo. Nossa, eu tive que tryhardar muito. Mas deu certo, galera. Nossa primeira vitória na ranqueada online do Spark in Zero. É isso, galera. Estamos só começando aqui no jogo, então já deixa o seu like pra estar motivando eu a fazer mais vídeos de Spark in Zero. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho e comenta mais ideias de vídeo. Vambora. Galera, o nosso Gohan evoluiu. Chegamos com o Gohan da Saga Cell. E eu vou jogar contra o Godinhancha. Cara, esse cara deve ser muito bom, mano. Ou ele é muito confiante ou ele é muito doido. Porque o Inhancha, será que ele é meta? Cara, não sei. Mas vambora que esse Gohan aqui, mano. Eu gosto muito do Gohan, galera. Ele é um dos meus personagens favoritos. Beleza, já estou conseguindo aqui acertar o combo nesse mano. Ih, carrega. Opa, saí aqui dele. Beleza. Oxi. Oxi, galera. Que loucura, mano. A partida caiu. Vamos lá, rapaziada. Vou tentar jogar com esse Gohan mais uma vez. Estou jogando com o cara que está de Goku Black, mano. Interessante essa batalha, velho. Vambora, então. Eu vou tentar aqui, ó. Fazendo isso. Não deixando o cara carregar, né. Porque eu também não sou bobo. Ai. Nossa, está travando um pouco, galera. Mas beleza. Beleza. Peguei ele aqui no combo. Opa. Beleza. Usei o counterzinho nele aqui. Opa. Vou tentar lançar ele para longe para virar o Super Sardin, galera. Só que ele está quebrando o combo, mano. Vambora. Ai. Tá. Fiz isso de novo. Tá. Vamos tentar virar o Super Sardin. Vai. Eu não estou com tempo, galera. Ai. Eu vou tomar, hein. Eu vou tomar de bobeira, mano. Tá. Agora vai. Vamos lá. Super Sardin 2. Super Sardin 2 contra o Goku Black, galera. Vambora. Vem... Ai. O que será que ele vai fazer? Ah. Virou rosê. Mídia. Vambora, então. Tá. Vou tentar pegar ele aqui no combo para usar um poder. Beleza. Tá. Eu estou sem esse poder, então vou tentar pegar ele mais aqui em um combo. Mano, esse Gohan Super Sardin 2 é bem apelãozinho, galera. Vamos mais uma vez aqui. Ai. Vambora. Boa. Ih. Tá. Usa isso. Nossa. Ai, galera. Aqui ele vai arrancar muito da minha vida, velho. Isso se eu não for de base, mano. Tá. Dá para dar ele ainda. Vamos. Ih. Ganhei. Caraca. Eu ia tentar usar o ultimate, galera. O ataque mais forte. Mas consegui ganhar, mano. Pô. Esse Gohan é muito bom, rapaziada. Muito bom, cara. Gostei muito de jogar com ele. Rapaziada, nosso Gohan evoluiu e virou essa coisa maravilhosa. Que é o nosso grande Saiyan Man, mano. Eu amo muito quando ele está no estágio de grande Saiyan Man. Porque ele é um super herói, tá ligado? E é isso. Vambora. E eu vou estar jogando contra um cara aí que está de nem, mano. Caraca. O cara que fez a fusão com o Piccolo. Que loucura. Mano. Boa. Boa. Nossa, galera. Ele joga bem, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado, mano. Ele joga... Ele joga bem, tá? Vambora. Beleza. Vamos. Opa. Ai. Esse cara joga certinho, galera. Vamos. Beleza. Ah. Ele usou o Counter Min. Tá, galera. É que ele joga muito certo, mano. Beleza. Opa. Boa. Consegui desviar. O que é isso? Pose da justiça. Dá o rush. Ah. E aqui... Aqui, galera. Eu não poderia ter feito isso, mano. Eu errei. Tá. Mas consegui ganhar ainda. Beleza. Deu certo, então. Vamos. Tá. Ele... Ou ele defende certinho, galera. Ele defende certinho, mano. Opa. Ah. Eu rushei errado, galera. Ai. Boa. Consegui usar o contra-ataque. Ah. E ele usou o Counter Min, mano. Tá, galera. Aqui pra eu ganhar vai ser muito difícil, mano. Vamos. Opa. Tá. Ele quebrou a defesa aqui. Vamos. Eu vou tentar mandar ele pra longe. Nossa. Só que ele vai me mandar pra longe, né? Ah. Eu vou tomar, né, galera? Tá, mano. O que será que isso daqui faz? Será que eu entro no modo Sparking com isso? Ah. Eu não vi. Tá, galera. Tem que apertar muito rápido aqui. E eu perdi nessa. Ah. Agora já era. Agora já era pra mim, galera. Nossa. Tá, galera. Pelo menos foi um treino, né, mano? Eu vi que o Grande Saiyaman não é tão bom assim. Eu vou apanhar um pouco com ele. Mas vambora. 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 Vamos lá, rapaziada. Eu vou estar jogando aqui com o Grande Saiyaman contra um Vedito. Mano, fusão é apelona, galera. Então eu vou ter que tomar muito cuidado. Vambora. Tá, galera. Eu já não vou deixar ele respirar. Já vou tentar fazer isso. E... Opa. Beleza. Consegui. Boa. Tá, galera. Opa. Vambora, galera. Tá. Eu quero mandar ele pra longe, mano. Opa. Tá. Boa. Ai. Beleza. Eu tô ficando um monte de defender, galera. Tá. Agora vou ir pro Gohan Base. É isso. O Gohan Base é um pouco melhor do que o Grande Saiyaman, galera. Ah. Eu vou tomar de bobo, hein. Eu vou... Ah, ele se transformou. Demorou. Tô atrás de você aqui, filhote. Ih. Tá. Já que você vai se transformar, vou me transformar também. Vambora, galera. É isso. Super Saiyaman 2. Opa. Isso. Ih. Vambora, galera. Tá. Beleza. Vamos. Tá. Opa. Ah. Ele me pegou nisso, véi. Tá. Aqui ele me combou, hein. Boa. Ai, galera. Ele tá bom aqui no combo, mano. Vai. Tá. Poder total também. Ih. Ih. Super Kamehameha. Eu acho que agora eu vou acertar, mano. Peguei um combo da hora, galera. Eu acho que dá pra acertar. Eu acho que... Ah, ele defendeu. Como ele defendeu, eu não sei, véi. Tá. Tem que tomar cuidado com o que ele vai fazer, mano. Nossa. Ah, aqui. É, galera. Aqui vai ser doçada, né, mano. Ele vai fazer a mesma coisa que eu e vai acertar, galera. Aí eu erro. Desviei? Nossa, eu desviei também. Não reclamo mais não, mano. Nossa, galera. Eu não reclamo mais porque ele... Nossa. Vamos. Beleza. E... Uh. Consegui ganhar, galera. Consegui ganhar. Nossa, eu quase não joguei com o Grand Saiyaman. Mas o Grand Saiyaman é monstro, galera. Vai. Vamos levar em consideração que o Grand Saiyaman é monstro. Rapaziada, chegamos com o Místico Gohan. Cara, ele é muito bom. É o meu personagem favorito desse jogo. Até então, que eu mais gostei de jogar. Mas o problema é que eu vou jogar nada mais, nada menos do que contra um instinto superior. Um dos personagens mais meta desse game. Mas demorou, rapaziada. Vambora, mano. Vambora. Eu não vou peidar pra... Pra Goku, não, véi. O cara pode ser Goku, mas eu não vou peidar, não, véi. Vambora aqui. Opa. Tá. Tá, tem que tomar muito cuidado. Ai, galera. Beleza. Consegui desviar. Nossa, mas o Goku é muito apelão, véi. Beleza. Tive que usar o counter, galera. Porque o Goku é muito apelão, mano. Ai. Olha isso. Eu já levanto apanhando, véi. Olha isso. Eu já levanto apanhando, véi. É muito apelão, mano. Boa. Beleza. Vamos. Ai. Ih. Super Kamehameha. Pega, pega Gohan. Beleza. Peguei no teammate, galera. Tá. Eu vou virar um pouco a partida por conta desse ultimate. Mas eu não posso vacilar contra o chute superior, galera. Não posso, mano. Vambora. Foi o que eu falei. Deu pra dar uma virada, mano. Beleza. Ih. Ih. Vambora. Tá, galera. Ah. Esse pau eu vou tomar, hein. Ah. Eu não vi que era isso, mano. Tá. Já tô apertando aqui loucamente louco. Mas eu vou perder. É, galera. É bem difícil eu ganhar isso. Tá. Mas dá pra eu ganhar. Ganhei do Goku, mano. Caraca. Tive que tryhardar muito, velho. Nossa. Eu tryhardei demais, rapaziada. Pra conseguir ganhar do instinto, mano. O instinto é muito apelão, cara. Mas conseguimos vencer. Rapaziada, não poderia faltar ele. Mensão honrosa pro Gohan do futuro. Vou tá jogando aqui contra um Godita Super Saiyan 1. Se você acha que você vai ganhar de mim, Godita, não dá uma de João sem braço aí, mano. Que agora eu vou me esforçar. Eu gosto muito desse Gohan. Acho que todo mundo gosta dele, galera. Porque, mano, a história desse Gohan é uma das melhores, né, velho? Beleza. Opa. Já vamos tentar ruxar aqui nele. Tá. Tem que tomar cuidado, galera. Nossa. Olha isso, velho. Que absurdo é essa fusão, galera. Opa. Beleza. Consegui desviar aqui. E... Vambora. Beleza. Vamos. E... Ai! Tá. Defendi. Já viro Super Saiyan 1. Vamos igualar. Vamos igualar. Ele tá Super Saiyan 1. Eu vou virar também, velho. Vambora. Não, não é pra fazer isso. Por que você tá fazendo isso? É pra fazer isso aqui, velho. Beleza. E... Opa. Tá, galera. Toma cuidado. Vamos. Isso. E... Massenko. Vambora, vambora. Boa. Tá, galera. Eu acho que eu acertei. E o que ele vai fazer? Ah, ele se bufou, galera. Nossa. Ele se bufou bem agora. Nossa. E... Ah, como pegou? Eu tava defendendo. Galera, eu tomei o ultimate defendendo. Nossa. Eu tomei o ultimate defendendo, minha tropa. Cara, eu vou tentar puxar uma revanche com esse cara, mano. Eu gostei de jogar com ele, velho. E ele aceitou a revanche, galera. Vambora, vambora. Tô gostando de jogar com esse cara. Tá, vamos, galera. Tá, beleza. Consegui pegar ele aqui. Eu tenho que tomar cuidado, mano. Nossa, isso é muito roubado, velho. Opa. Beleza. Nossa. Mano, eu tentei pegar ele no counter, mas não deu muito certo, não, mano. Vamos. Será que já tem como? Beleza. Já vou virar aqui no começo. Super Saiyan 1, galera. Vamos no começo mesmo. Da outra vez, eu demorei... Eu demorei um pouco pra virar Super Saiyan 1? Não. Nossa, ele comba bem, mano. Tá, galera. Aqui eu só tô apanhando, velho. Nossa. Beleza. Nossa, isso daqui ficou lindo, tá, galera? Isso daqui ficou lindo, mano. Cadê? Ele sumiu da minha vista. Ah, que isso, jogo. Que isso, jogo. Ah, galera. Aqui eu tô com fadiga, mano. Ah, olha esse cara. Ele vai me derrotar. Derrota aí, vai. Eu vou deixar ele me derrotar com o teammate, galera. Vou deixar ele me derrotar com o teammate, porque esse cara jogou muito, mano. Dessa daqui eu nem cliquei, velho. Olha esse teammate que maravilhoso, mano. Eu tenho que treinar mais nesse jogo, galera. Tenho que treinar mais nesse jogo. Não estou tão bom. E olha isso. O Godita me detonou, velho. O Godita me detonou. Mas foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do Evoluindo como Gohan. Eu ainda tô aprendendo a jogar esse jogo. Eu não sou um pro player. Então eu preciso dar todas as dicas. E é isso, galera. Se gostaram, deixa o like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.